Eu Quero Te Dizer Já é tarde, me pego em palavras que lembram você Não consigo dormir e começo a escrever Uma história de amor que acabou quando você me disse adeus Mas será que acabou, tanta coisa rolou, esse amor de mim não sai Tô rasgando meu peito, o coração tá sofrendo, traz de volta minha paz Sei que vacilei, eu fui tolo demais, feri o seu coração Mas agora eu mudei, dessa forma eu provei, escrevi nessa canção Eu quero te dizer que eu amo você, que pena que acabou, será que é tarde demais? Espera um dia voltar, pra tudo recomeçar Eu quero te dizer que eu amo você, que pena que acabou, será que é tarde demais? Espera um dia voltar, pra tudo recomeçar A nossa história não se resume em uma canção Mas será que acabou, tanta coisa rolou, esse amor de mim não sai Tô rasgando meu peito, tô rasgando meu peito, o coração tá sofrendo, traz de volta minha paz Sei que errei, vacilei, eu fui tolo demais, feri o seu coração Mas agora eu mudei, dessa forma eu provei, escrevi nessa canção Eu quero te dizer que eu amo você, que pena que acabou, será que é tarde demais? Espera um dia voltar, pra tudo recomeçar Eu quero te dizer que eu amo você, que pena que acabou, será que é tarde demais? Espera um dia voltar, pra tudo recomeçar A nossa história não se resume em uma canção